Ruh, 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 ruh Aquele jeito rapaziada Começando a sequência de fim de ano Aí no sapatinho tá RD no Martins, mulher que é suportante Aquele jeito é que sequência de beat room Vamos começar aí Sexta-feira no Martins eu te vim da primeira vez Lá na coruja também te avistando Mas foi na capital que rolou a putaria É a estrela pro baile da China A novinha soltando na pico, soltando na pico, soltando na pico Sexta-feira no Martins, aqui no baile do Martins Lá na coruja, aqui na estrela pro baile da China Mas foi na capital que rolou a putaria É a estrela Aqui no baile da China Vamos nessa, olha galera, vamos nessa Vamos nessa, olha galera, aqui no Gtex Hoje é dia presente a Mongo Eu não e Marquinhos, tamo junto Tu joga pra trás, tu costa e encosta DJ do baile que te sarra pirou DJ do baile que te sarra pirou DJ do baile que te sarra pirou É Dom Batista jugarar-se DJ do baile que te sarra pirou DJ do baile que te sarra pirou Tornando em Dubai a noite inteira eu já tô do pressor O calor comendo solto Agora eu vou dançar pelada Vou dançar pelada Vou dançar pelada Tira essa roupa, só filha da puta Tira essa roupa, só filha da puta Tira essa roupa, só filha da puta Vou dançar pelada Vou dançar pelada Vamo nessa, a gente mais Sequência de 21 Quero ser na tora, o moleque RD no batim Pás festas de final de ano Quero ser, hein É moleque GG, tamo junto De G3 não, sou dator do chefe Na pirma, eu sou gerente Na pista são 107 É minha condição Dentro da favela Comer as novinha e tocar tiro na guerra Quer se envolver, então com o menor do problema Sou pinçado por elas e também pelo sistema Sobe balão, solta putaria Seu peito na minha boca Só chato na minha pica É, senta Pus criar Pus especialista em roubar carro forte Vício das blogueiras e ladrão de malote Ela se empolgou quando sarro na minha toque Tô forte Tô forte Pus especialista em roubar carro forte Pus especialista em roubar carro forte Vício das blogueiras e ladrão de malote Ela se empolgou quando sarro na minha toque Tô forte Troca tiro no dia de gloca da preta A pistola, tire o do porte comi Pus especialista em roubar carro forte Tô forte Troca tiro no dia de gloca da preta A pistola, tire o do porte comi Pus Bayern Tira no santo não, na cola do Mas se fudirei, vou tomar no cul pra lá Aquela cena toda, aquela cena toda, a Stefana é dela, aquela cena, começar a putaria Pra você, moleque cavalona, se solta Vem, 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 vem Vem da cavalgada bruta, vem, 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 vem Vem da cavalgada bruta, vem, vem, vem Vem da cavalgada bruta Tama, tama, taz amiga, tá filha da puta Vem, vem, tá piranha, vem da cavalgada bruta Vem, vem, tá piranha, vem da cavalgada bruta Vem, tá piranha, vem da cavalgada bruta Vem, tá safa, safa É a rendança, é Júlio Velasco, aquela cena, começar a putaria Vem da cavalgada bruta É hoje que você conhece os verdadeiros lobos mal Que te patrocina pra te arrepentar no pau 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 É hoje que você conhece os verdadeiros lobos mal Essa noite eu vou te fuder em nove Desce regulando e tirando a calcinha Tem problema não se tu é cabocinha Abre a perna pra tu tomar linguadinha Eu vou pincelar na tua tia Pincelar na tua tia Eu vou pincelar na tua tia Da vara, vara lima Eu vou pincelar na tua tia Pincelar na tua tia Eu vou pincelar na tua tia Da vara, vara lima Tem um beijo do que te exita pra você Eu vou pincelar na tua tia Eu vou pincelar na tua tia Eu vou pincelar na tua tia Procurso com a tia É gene de papo caia Daniel Félix Eu vou pincelar na tua tia crespo a pereira Que eu vi ela jogando rabetã pó Põe no baile de favela Que eu vi ela jogando, devagar, bota pra não Bota a mão no chão, o front vai te dar cabocada Bota, bota a mão no chão Olha aí, no cinquenta e seis, na esquina do pecado Quero ser, mano dos crias Bota, bota a mão no chão Chão, chão Sarra na peça de montão Bota a mão no chão E brinei-se rápido Tá, 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 tá Sarrra na peça de montão É no Martins 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 Morde a cara quando a vista o bonde Tá com raiva, dá tempo a entender Na vida do ano e todo trajado Perfume black, chama a bebê Vai, 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 vai dar oi pro trem Olha o trem passando A vista o Bertolosi Que tá on e rotina Vai dar tempo o trem Olha o trem passando A vista o TRT Fala com o trem, fala! Roteando A vista o TRT Que tá on e rotina Deixa o trem passar Que o Bertolosi tá online Deixa o trem passar Que o Bertolosi tá online Deixa o trem passar Deixa o trem passar Hoje é dia de Friburgo Cabelinho, vela o Neizinho Deixa o trem passar Deixa o trem passar Não deixa, deixa o trem passar Você vai ver Vai enrolar Tudo bem, descer Chega, então dá O papacê A base é lá Vamos foder Bem, eu não gosto de bandido Piquezinho 5, 7 Faço mal quando eu avisto Os pitbulls Quero crime Gosto desse moleque Ei, Miri, já passei de doce E cancela a CPF Quero crime Gosto desse moleque E bota a gotada E cancela a CPF RD do Martins E que porra é essa? Aqui no Martins Tu é estourador de Jack Do Martins MC Alif, tamo junto De Jack Do Martins Aqui no Martins Hoje é o dia que eu te levo lá pra ter É hoje Hoje é o dia que eu te levo lá pra ter Hoje é o dia que eu te levo lá pra ter Hoje é o dia que eu te levo lá pra ter Bem, eu gosto de bandido Piquezinho 5, 7 Faço mal quando eu avisto Os pitbulls Quero crime Gosto desse moleque Que bota a gotada e cancela a CPF Quero crime Gosto desse moleque Que bota a gotada e cancela a CPF Valeu dia da praça seca, valeu GB Na beirinha da piscina Aquela tá de balãozada Já tá de maquinha Só de whiskyzada É hoje que tu conhece É hoje, moleque É hoje Puta, putaria, pás malvada, pás puta profissional Elas trepam no pau Putaria pô malvada, pás puta profissional Mas é da minha buceta, vou botar, vou botar Mas é da minha buceta, vou botar Mas é da minha buceta, mas é da minha buceta Mas é da minha buceta Na beirinha da piscina, que é lota de calor Deixa ela engraçada, a onda fica tranquilana Com R, depois uma 15, ela afeta a média e o A Puxa, na onda, dança E depois lá na treta Mas é da minha buceta, mas é da minha buceta Ela trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau Passa essa linguinha na novinha, faz essa mina chora Deixa ela arrepiada, cheia de vontade pra trás Vai no ouvidinho dela, fala várias putarinhas Depois esfrega o dedinho e sente o suor da minha buceta Dela sem perda e sem dó Agarra no cabelo dela pra ficar melhor Pincela com a cabecinha no grilinho dela Depois deixa ela fazer forma de toda foda Gueto, gueto a buceta dela sem perda e sem dó Agarra no cabelo dela pra ficar melhor Pincela com a cabecinha no grilinho dela Depois deixa ela fazer forma de toda foda Minha da puta, pente, 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 Já sou seu amigo faz um tempo, maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Sério? O que? Eu tava macetando você, colocando, empurrando, ouvindo você gemer Mil boetas, raio, raio, raio Eu tava macetando você, colocando, empurrando, ou coelhos e antes gemer Eu tô lindo, raio, raio, raio Eu tava macetando você, colocando, empurrando, ouvindo Muita budaria pra ela Eu sei que eu sou sua amiga, mas confesso pra você Nesse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Eu bota, 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 raio Eu bota, 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 raio É aquela costa de periquê Eu adoro essa vida Sexo sem compromisso É todo aquelas Volta de lado a calcinha Vê, gominha, tamo junto Volta de lado a calcinha Caralho, me apaixonei Vê, lindinho, velho Volta de lado a calcinha Pra começar com essa putaria Volta de lado a calcinha Pra começar com essa putaria Volta de lado a calcinha Vai começar com essa putaria Eu vou jogar a sua calcinha No fio do poste Pra geral saber que eu te comi Vou esclamar, pra rapaziada Nossa foda foi gravada Eu vou postar na net, todo mal que eu te vi Eu vou jogar, na sua calcinha Filho do pote Pra geral saber que eu te comi Vou esclamar, pra rapaziada Nossa foda foi gravada Eu vou postar na net, todo mal que eu te vi Então encosta, encosta Nas menina que tá dançando de costa Tu joga pra trás de costa, encosta, encosta Mão no chão Mão no chão Tchau, tchau O RD vai te chamar Caralho, me apaixonei Então deixa, deixa eu botar de latão Deixa eu botar de latão Deixa eu botar de latão Bota com raiva na minha buceta Dá tapa na cara, vou pedir tu soca Soca, soca, soca RDC é o safado Bota com raiva na minha buceta Dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta Bota com raiva na minha buceta E aí